Quero trazer uma informação que chegou há pouco também da Casa Branca, que ainda não encontrou um motivo, segundo as autoridades, para que Trump sofresse uma tentativa de assassinato. O Serviço Secreto está reforçando a segurança em torno do ex-presidente da República. Fala, Felipe Monteiro. Não, eu fico impressionado com o Ghani, né, que ele fala das narrativas das guerras, mas ele esquece, por exemplo, que a Afeganistão, o Biden cumpriu a execução aprovada pelo Trump, não é? Ou seja, não foi culpa do Biden sair do Afeganistão. E outro ponto, guerra do Iraque, quem fez a guerra do Iraque foi o republicano George Bush. Sou crítico de todas essas guerras. Ou seja, o partido que mais faz guerra nos Estados Unidos, tradicionalmente, são os republicanos, né? E assim, e outro ponto, claro, posso falar? Você me permite? Claro. Há alas dentro do partido, eu concordo com você, que tem alas do partido republicano super pró-guerra, George Bush, mas há alas de conservadores norte-americanos republicanos que são extremamente críticos a essa política externa dos Estados Unidos. Como tem, como tem em vários partidos. O Trump é uma delas. Assim, o grande... Como formador de opinião, o Tucker Carlson é um deles. O grande problema, Ghani... Então, nisso eu sou crítico, mas o Trump também é crítico. O grande problema, Ghani, quando você pega, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, historicamente, que os Estados Unidos é tido, infelizmente, como a polícia do mundo, né? E os americanos, de certa forma, gostam disso, né? A tal busca pela democracia, defesa da democracia no mundo todo. Então, os Estados Unidos tem que ter a incursão necessária no mundo todo. Tem base militar em vários países do Oriente Médio, base militar em vários países do mundo, não é? E a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não tinha outra forma de fazer. Tinha. Não tinha outra forma dos Estados Unidos ter um papel importante. Não tinha. Qual era a forma que tinha? Evitar. Mas como vai evitar? Não, tinha como... Como vai evitar, Ghani? Como os Estados Unidos... Você está lidando com o louco que é o Putin. Não, 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 não. Sanguinário que é o Putin. Não, 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 não. Como você vai evitar a Putin? Vamos lá. A gente... Que isso, cara? Dava pra ser evitado, sim. Por quê? Porque eu não estou aqui dizendo que o Putin é o santo. Nada. Mas a Rússia, em 2008, deixou claro. Olha, se vocês insistirem com a Geórgia e com a Ucrânia, se a OTAN se aproximar, seja militarmente, seja com financiamento ou seja no campo diplomático, vocês estão cruzando uma linha vermelha. A gente pode ter duas linhas. Falar, opa, a Ucrânia é um país democrático e tem o direito de pertencer à... Qual organização ela... Não, não, peraí, peraí. Ou qualquer organização que ela quiser. Eu posso ter uma linha mais pragmática e falar o seguinte. Bom, a geopolítica continua existindo. Muito bem. A Rússia avisou. É a melhor forma de lidar com a Ucrânia instigando um conflito? Ou entender que a soberania da Ucrânia é limitada? Limitada em que sentido? Ucrânia, dá para você ser um país independente, dá para, eventualmente, você ter até acordos de livre comércio. Agora, OTAN é impossível. Da mesma forma que os Estados Unidos jamais aceitariam uma aproximação do México, militarmente falando, ou do Canadá, com China ou com o Rio de Janeiro. Isso que você está falando não existe, Gareth. Não, a reação não é à toa. Não é à toa. Vamos confiar no Putin. Não, não é isso. Vamos confiar no Putin. Não é isso. O Ocidente deveria reverenciar o Putin. Não, não é isso. Você sabe que a Crimea foi anexada da Ucrânia em 2014. A Crimea... O que você está colocando aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Putin poderia começar essa guerra independente de qualquer coisa. A gente sabe que o Putin sempre quis fazer em função do território da Ucrânia. Isso é uma hipótese, o Filipe. A hipótese está falando agora, o Gareth. O que eu estou querendo... O que você está falando para mim... Senhores, falem de uma vez... Eu estou recebendo várias mensagens de telespectadores aqui, também ouvintes, que eles não estão conseguindo compreender a situação, porque na hora que a discussão fica muito quente, acalorada, as vozes se misturam e ninguém entende nada. Então, Gani, conclua o seu comentário para o Filipe Monteiro também fazer o dele. Basicamente, eu sou a favor de um mundo onde cada país pode entrar na organização que quiser. A geopolítica continua existindo. Então, se você faz fronteira com uma superpotência militar, no mundo real a sua soberania é limitada. E aí eu pergunto, valeu a pena instigar todo este conflito, comprar uma briga com a Rússia, desemprego na Europa, aumento do preço de energia, um mundo menos globalizado, quer dizer, pessoas morrendo na Ucrânia? Ou seria melhor ter evitado isso por meio da negociação, que é o que o Trump defende? Que é o que o Trump defende? Vai, Monteiro. Você parte de uma premissa dizendo que essa guerra era evitável. Todo mundo sabe que não era evitável essa guerra. Todo mundo sabe que em 2014, por exemplo, o Putin resolveu anexar a Crimea, da Ucrânia. Ou seja, era outro contexto, mas o resultado foi o mesmo. E o Putin é um ditador sanguinário. Não dá para negociar com o ditador sanguinário. E você está falando o seguinte, não, eu acredito que se fizesse uma negociação clara e o Ocidente respeitasse a Rússia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Gany. Não dá para você virar as costas para a Ucrânia e não dá para você levar a sério a palavra de um ditador sanguinário como o Putin. O meu ponto é que se a OTAN não... O Putin sempre sonhou, sempre sonhou em anexar toda a Ucrânia. De onde você tirou isso? Sempre sonhou. De onde você tirou isso? O discurso que ele fez... De onde você tirou isso? O discurso que ele fez no dia 1 da guerra, quando você pega, aquele discurso é um tapa da cara da soberania ucraniana. E ele fala claramente que a Ucrânia faz parte da Rússia, que a Ucrânia, os ucranianos que estão lá são russos. Ele faz o discurso todo menosprezando a soberania da Ucrânia. Então está lá no discurso dele. Pega o que você vai ver. Filipão, não estou defendendo invasão de um país pelo outro. Eu estou dizendo como as coisas são... Você está querendo no papo do Trump. Não, não, como as coisas são no mundo real. A presença da OTAN, a expansão da OTAN no leste europeu iria provocar uma reação da Rússia. Tão simples quanto isso. A questão é, valeu a pena tudo isso? Valeu a pena expandir a OTAN e ter essa reação da Rússia? Não me parece que foi a melhor estratégia. No final da Guerra Fria, existia um acordo de não expansão da OTAN para o leste europeu. O que aconteceu? Houve expansão da OTAN, provocou reação da Rússia. Tanto é que sete intelectuais de conta nos Estados Unidos acabaram prevendo essa guerra em 2008. Bom, eu quero conversar um pouquinho agora com o Luca Bassani também para falar sobre os caminhos na justiça para Donald Trump. Porque hoje veio mais essa novidade, Bassani, de que pelo menos uma juíza da Flórida decidiu engavetar ali o processo contra Donald Trump, dizendo que, se não me engano, quem o moveu não poderia fazê-lo, não teria ferramenta. Não teria, entre aspas, competência para ocupar aquele espaço. Como que fica esse processo e o que isso traz de fôlego mais um para a campanha de Donald Trump no teu ponto de vista e nas apurações que você fez? Olha, Evandro, nós sabemos que o ex-presidente Donald Trump tinha e tem uma série de processos correndo na justiça, tanto de foro pessoal quanto de foro também relacionado à sua figura enquanto presidente. Esse processo hoje que foi, então, desconsiderado pela justiça americana, mais precisamente no estado da Flórida, né? Em inglês, o caso foi dismissed, que eles falam, né? Descartado, deixado de lado. E tem a ver com vários documentos que foram encontrados na casa de Donald Trump na sua residência na Flórida, em Mar-a-Lago. Documentos esses que seriam de caráter oficial, que poderiam prejudicar a segurança nacional e, portanto, não poderiam estar na propriedade privada do presidente que os retirou dos locais devidos sem a devida autorização, sem o devido consentimento de outras forças da segurança nacional. De qualquer maneira, ela não entrou no mérito da questão, apenas numa tecnicalidade foi, decidiu que esse caso deveria ser descartado, principalmente por ter sido iniciado através de uma decisão de uma outra juiz, de um outro juiz que não tinha competência para aquilo. Algo muito semelhante com o que aconteceu já no Brasil, que acontece corriqueiramente no Brasil em relação a diferentes estados, diferentes órgãos, diferentes tribunais que acabam um passando em cima do outro. O fato é que vemos, através disso, um entrave a menos na justiça para Donald Trump, que além de tudo que aconteceu essa semana, tem sua candidatura ainda mais fortalecida após uma decisão positiva, de acordo com a cúpula da campanha. Nós sabemos que muitos outros processos ainda correm na justiça em diversos estados, o estado da Georgia, por conta dele não querer aceitar os resultados da votação naquele estado, também em relação àquela atriz de filmes adultos, que ele teria pagado um suborno para que não revelasse supostas relações íntimas com ela. Há várias coisas em diversos assuntos das suas empresas também que acontecem nos 50 estados americanos, ou em grande parte deles, e portanto devem ser resolvidos ao longo dos próximos meses, mas eles consideram a de hoje uma vitória e com certeza essa questão não será tão tratada pela campanha dos democratas quando fazem essas acusações, quando trazem essas pendências judiciais para a campanha, para mostrar as dificuldades que Donald Trump teria como uma pessoa de caráter, em frente à sociedade como um todo, algo que sempre também é considerado pelos americanos. Gustavo Segreira, eu queria saber a tua avaliação sobre esses processos que Donald Trump vem sofrendo ao longo dos últimos anos e mais essa resposta que parece positiva para ele e para o movimento de campanha. É, vai ser um ponto importante para eles manifestarem que tudo se tratava de um ataque para eventual campanha. Isso não muda as ideologias. Eu sou reiterativo, talvez, com a nossa audiência, mas eu não lembro de ninguém que tinha sido acusado, eventualmente sentenciado, diga, ó, fui pego, me desculpem. Não, sempre vai ter essa retórica de jogar a culpa no outro, que não querem tal coisa e que a oposição, ou pela sua postura política, ou em determinado setor da sociedade, é normal. Agora, lógico, aplica a lei para todo mundo. Quando a lei é contrária aos ideais de determinadas pessoas, a culpa é do outro. Quando é a favor, eu estava certo. É normal, faz parte do jogo político, mas qualquer novidade boa em termos do Trump vai ser utilizado pela campanha com absoluta certeza. E também é do jogo. Estamos entrando numa campanha do principal país do mundo. Então, qualquer questão que possa ser aprovada, estão com equipes de marketing que trabalham 24 horas por dia e à noite também, como diria alguém, motivando as pessoas a trabalharem mais. Mas que mudou toda a campanha para os dois lados em função do atentado do outro dia, mudou. Isso é inegável. Como o Trump vai continuar tentando manter esse assunto na pauta? Concordo com o PP. Falta muito ainda. Pode que isso evapore. Ou pode que apareça outra coisa que tire o foco da atenção, como hoje está o foco da atenção nesse atentado. Verificação se teve falhas no serviço secreto. Quem era o atacante? Por que ele fez isso? Se tinha mais gente involucrada no ato? Enfim, são muitas coisas que os republicanos vão tentar manter na mídia e os democratas têm que se intentar tirar da mídia. Mas para tirar da mídia vai precisar colocar alguma outra coisa. E essa outra coisa, de momento, só é a falta cognitiva do candidato democrata, ou pelo menos precandidato, porque a convenção, até agora, não está determinada. Exatamente. Zé Maria Trindade, o Luca Bassani trouxe um fato muito interessante, e que encontra bastante a realidade do Brasil, que é ações que são movidas e que muitas vezes têm as competências daqueles que analisam, questionadas, e que, consequentemente, derrubam esses processos depois. Foi o que aconteceu agora nessa decisão da juíza da Flórida, que decidiu encerrar um dos principais processos com o Donald Trump. Como é que se avalia esse movimento por lá? Pois é, por aqui houve até substituição. Antes, a grande estrela de uma campanha, o primeiro a ser procurado e contratado, era o marqueteiro. Foi a de Vendlar de Duda Mendonça, que teria feito uma mudança da imagem de Paulo Maluf, e a partir daí descobriram que, sim, a militância na área de marketing valia a pena. E depois se descobriu de que haveria aqui no Brasil o chamado terceiro turno. Esse terceiro turno se dá através de decisões jurídicas. E aí, em vez de contratar um grande marqueteiro, a decisão das campanhas foi de contratar escritórios de advocacia que planejam ali, minuto a minuto, o que o adversário está fazendo principalmente, mas também tentando evitar dar ao adversário armas para combatê-lo no futuro. Isso virou aqui, já é, uma lógica. A gente vê, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lutou bravamente contra a campanha política propriamente dita e a campanha jurídica durante todo o processo eleitoral. E até hoje, apesar da justiça eleitoral brasileira, nos Estados Unidos não tem justiça eleitoral aqui, só para isso ainda existem processos a serem definidos. Então, aqui no Brasil virou cultura esse terceiro turno e essa decisão na área jurídica. E nos Estados Unidos, eu não conheço nenhum produto tão original dos Estados Unidos quanto o advogado, né? Essa é a realidade. Então, tudo lá é juridicamente discutido e, para mim, não é uma surpresa se a situação nos Estados Unidos se transformar totalmente em uma disputa jurídica. Por lá, o advogado é figura central em tudo. Sim, exatamente, Zé. Bom, Alangani, como é que você avalia essa situação? Olha, veja, essa questão do embate jurídico, Evandro, nas campanhas, aliás, não só nas campanhas, né? No meio político, é algo que tem se tornado cada vez mais comum, não só no Brasil, como no mundo. É um problema que, em certo sentido, aí eu vou até concordar com o que o PP trouxe no início do programa, aí sim a gente vê um enfraquecimento das democracias, que é o ativismo judicial. Então, há um questionamento jurídico em relação às eleições, há um questionamento jurídico se a pessoa pode ou não ser candidato e, cada vez mais, isso está ganhando corpo, né? O poder judiciário tem se tornado um poder que está, em certo sentido, acima dos outros poderes. Muita gente é crítico a isso porque a lei pode ser utilizada, como o Segré trouxe, né, dependendo da ocasião e das circunstâncias. Felipe Monteiro. É um ponto interessante, Cine. Quando você pega, por exemplo, essa judicialização nos Estados Unidos, você vê que tem processos de várias esferas diferentes, né? Tem processo do Trump, que foi julgado condenado na corte de Nova York, porque teria feito uma contabilidade criativa para pagar o sexo e o silêncio de uma atriz pornô. E tem também várias discussões na justiça sobre atos antidemocráticos. Mas lá tem um ponto interessante. A Suprema Corte mandou voltar a grande parte desses processos e declarou que o presidente da República teria uma imunidade relativa. Ou seja, agora, todas as ações na justiça, o promotor do caso vai ter que dividir e demonstrar que o Trump não agiu como um agente público e político, mas sim um agente privado em benefício do cargo, não é? Então, realmente, esses processos voltaram muitas casas e isso reforça e ajuda a estratégia da defesa do Donald Trump de querer que esses processos não andem até as eleições no final do ano. Porque será muito mais difícil processar o Trump com esses argumentos se o Trump for eleito presidente dos Estados Unidos.